No maciço do Morro da Cruz, quatro novas casas modulares, feitas de chapas metálicas, foram entregues nesta terça-feira. A Prefeitura tem um projeto para entregar 60 casas semelhantes a esta em toda a cidade. Esta é a 15ª. A proprietária, a Dona Maria Otília. Vamos conhecer a casa nova? O que tem aqui? Mostra pra gente. Isso aqui é um quarto? É o quarto, ali é o outro quarto, corredorzinho, banheiro, sala e cozinha. E aqui o que vai ser? Sala, vai ser uma cozinha que a minha sala eu vou fazer ali. Está contente? Estou bastante. Como é que a senhora vivia aqui antes? Aqui? É, eu vivia na minha casa em risca também, né, esculpinho, comendo, tudo. Minhas lojas estavam estragando, qualquer coisa que a gente tem, né, mas tem que zelar. A área é vulnerável e as antigas casas corriam risco grave de desabar a qualquer momento. Por isso, a Defesa Civil interditou as residências e elaborou estudos para a construção de muros de contenção e as novas moradias. A situação aqui é extremamente, muito complicada. A situação de nível 4, a gente fala de alto risco, de risco 4 é alto risco mesmo. Sem o que a gente não teria feito as interdições e dado o encaminhamento para a Liga Social e para a construção dessas novas moradias. O projeto de habitação da Prefeitura prevê a construção de 40 novas casas modulares e mais 20 de alvenaria. Olha, o total dos investimentos aqui no Macisto do Morro da Cruz são na ordem de 70 milhões de reais. Tanto na parte habitacional, quanto em mais de 140 muros de contenção que já foram construídos no ano passado. a toda parte de saneamento básico, ligação de energia, melhoria das vias urbanas. Temos também aqui, muito próximo à região, aqui da nova descoberta também, com uma completa remodelação urbana. Porque não é só entregar a casa, é toda a infraestrutura que circunda que acaba beneficiando não apenas quem recebe a casa, mas também as famílias que vivem na mesma região. A vida por aqui promete ser outra.